...investimento, levando em consideração todas as incertezas. O projeto é um projeto que surgiu da sétima rodada, em 2005, e que a primeira descoberta de gás dele aconteceu em 2010. Treze anos. Então são treze anos que a gente vem aí perdurando e tentando encontrar soluções. A gente atrasou a declaração de comercialidade desse projeto duas vezes, pelo menos, justamente pela ausência de um mercado de gás. E eu arrisco em dizer que 2022 foi fundamental. O progresso no mercado de gás em 2022 para a gente foi fundamental para que a gente pudesse, de alguma forma ou de outra, demonstrar para o nosso board que a realidade de um mercado de gás no Brasil não era mais uma questão de se...